Fala, meu santo, minha santa, quanta alegria ter você aqui para nós orarmos mais uma vez, mais um dia, mais um momento. Que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, onitrina, onipotente e eterno, nós queremos, nesse dia de hoje, consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, venha ao nosso auxílio, Senhor. Em primeiro lugar, nós pedimos, tomai todo o nosso ser com o Teu Espírito Santo, a fim de nos santificar e nos livrar de todo o mal, Senhor. Depois, nós pedimos, Senhor, que esse mesmo Espírito Santo, que o Senhor afirmou que ficaria conosco. O Senhor afirmou isso pela boca do Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, que essa força ficaria conosco, até para nós anunciarmos o Teu amor até os confins da terra. Nós pedimos, Senhor, que nós anunciemos com a nossa vida o Teu amor, a Tua prosperidade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a nossa vida não seja um motivo de fracasso, Senhor, mas seja um motivo de glória. Que as pessoas olhem para nós, Senhor Jesus, e vejam as Tuas bênçãos, vejam a Tua prosperidade, Senhor, vejam a saúde, vejam a harmonia, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nesta terra, sem murmuração, sem reclamação, Senhor. Louvando e glorificando, agradecendo o Senhor e tendo o Senhor como Senhor das nossas vidas. Nesse dia de hoje, Senhor, nesse momento, nós clamamos. Clamamos a Tua presença sobre nós, Senhor, para nos proteger contra todos os perigos, contra todos os males. Protegei a mim, Senhor, protegei a minha família, protegei as minhas filhas, Senhor, protegei os meus, Senhor, protegei os meus pais. E essa proteção não é uma proteção qualquer, Senhor, nós pedimos uma proteção. Eu e esses meus irmãos que oram comigo agora, Senhor, aqui pelo YouTube, nós pedimos uma proteção, Senhor, contra todo e qualquer tipo de vírus, contra todo e qualquer tipo de bactéria. Nós pedimos a sua proteção, Senhor, contra toda e qualquer, Senhor Jesus, enfermidade do corpo, da alma e da espírita. Que nada disso, Senhor Jesus, que nós não sejamos infectados com nenhum vírus, nenhuma bactéria, Senhor, nenhum mal, Senhor, possa nos atingir. E nós cremos, Senhor, que pelo Teu Espírito, pelo Teu sangue, o Senhor nos livra, nos liberta. O Senhor nos protege. Coloca, Senhor, os santos anjos de Deus à nossa frente para nos proteger, Senhor, para nos livrar, Senhor Jesus, contra o laço do caçador, Senhor, que vive querendo nos pegar como iscas, como presas. Fazer, Senhor, com que a nossa vida seja uma vida de louvor a Ti, Senhor. É por isso que nós pedimos, envia o Teu Espírito Santo e clamamos isso toda manhã, toda tarde, toda noite, porque nós temos rotina espiritual católica, Senhor, e queremos cada dia mais aprofundar a nossa intimidade contigo, Senhor, através da rotina espiritual, que os santos nos ajudem a viver, Senhor, essa rotina espiritual como eles viveram no nosso estado de vida, Senhor. O Senhor que nos protege, que nos livra, que faz de nós com que nós sejamos pessoas como barras nas mãos do oleiro que é o Senhor. Senhor, fazeis, Senhor, com que a nossa vida seja um eterno louvor e agradecimento a Ti. Amém. Que esse louvor, Senhor Jesus, chegue até o seu coração, mas saia do nosso coração e não seja da boca para fora. Que a nossa vida, Senhor Jesus, seja um anúncio da Tua presença, da Tua presença poderosa, para que, da mesma maneira que eles enxergaram cristãos naqueles primeiros cristãos, Senhor, que as pessoas enxerguem cristãos, que somos de Cristo, que somos católicos, por aquilo que eles veem em nossas ações, por aquilo que eles veem em nossas vidas e em nossas famílias. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, e pedimos a Sua proteção mais uma vez, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, compartilhe a fé católica. Entre aqui nos outros vídeos, veja o santo do dia de hoje, veja as curtas pregações, veja as palavras do Santo Padre e o Papa, e veja como é bom ser católico. Veja esse vídeo aqui que eu vou deixar sobre rotina espiritual católica para você, e, além disso, entre também para o nosso grupo de WhatsApp, descrito aqui, com o link de pastorinhas aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima.